Eu não pedi o seu sim naquele altar Ninguém te obrigou Foi você que jurou ficar pra sempre Só que esse pra sempre teve um fim num acidente que eu sofri E esse amor cê tanto falava Que era até o fim eu vi que não era nada E quando eu não queria mais surpresa Cê me aparece com papel e caneta Se eu tivesse do outro lado eu não deixaria você Eu precisei de um acidente grave pra poder perceber Que o seu pra sempre era questão de ter Que o meu sim pro seu sim foi um erro E toda vez que você vem aqui buscar os nossos filhos Eu vejo a traição na minha cara Segura, dai E esse amor cê tanto falava Que era até o fim eu vi que não era nada E quando eu não queria mais surpresa Cê me aparece com papel e caneta Se eu tivesse do outro lado eu não deixaria você Eu precisei de um acidente grave pra poder perceber Que o seu pra sempre era questão de ter Que o meu sim pro seu sim foi um erro Se eu tivesse do outro lado eu não deixaria você Eu precisei de um acidente grave pra poder perceber Que o seu pra sempre era questão de ter Que o meu sim pro seu sim foi um erro E toda vez que você vem aqui buscar os nossos filhos A traição tá de frente comigo Que o meu sim pro seu sim foi um erro Que o seu sim foi um erro Que o seu sim foi um erro A traição tá de frente comigo Deus possui um erro